Que tipo de líder eu estou sendo hoje? Eu me atualizei nesses últimos 12 meses? O que eu mudei? O que eu me adaptei? Em que eu fui flexível? Porque quanto mais aversa a mudança nós formos, aversa a adaptação e flexibilidade, mais dificuldade nós teremos de ter os nossos resultados. Todos CASH. Hoje, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Todos CASH, o podcast da Prepara Todos, para você ter uma franquia de sucesso. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está bem atual, bem fresquinho aí na nossa realidade. A gente vai falar sobre novas formas de gestão e como que a gente consegue lidar com tudo isso no cenário atual, no cenário remoto. Inclusive, esse episódio, gente, está sendo gravado de forma remota. A gente está aqui, cada um, na nossa casa, gravando. Então, pode ser que vocês escutem aí alguns barulhinhos. Um cachorro latindo, um carro passando, porque a gente também está aí se adaptando a esse novo cenário. E para falar sobre isso, hoje o nosso convidado especial é o Rafael Azevedo, diretor de Nordeste 2. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast. Olá, Cíntia. Tudo bem? Olá, pessoal. Como vai vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer este convite, extremamente lisonjeado com essa oportunidade de estar contribuindo com o nosso conhecimento, com a nossa trajetória e já iniciar parabenizando o TodosCast, né? Sucesso absoluto de audiência. Obrigada, obrigada, Rafa. A gente tem que agradecer por você topar aí, bater esse papo com a gente. Vai ser, de fato, muito enriquecedor trazer essa sua visão aí sobre o cenário de gestão, que é um cenário tão importante para nós aqui do grupo e acredito que de todas as empresas aí e que também tem sido um desafio muito grande para todo mundo. Então, muito obrigada por topar, bater esse papo aí com a gente, viu? Vamos lá bater essa bola aí. Vai ser muito legal. Muito, muito bacana. Rafa, conta para a gente. Eu acredito que tem bastante gente que já te conhece aí também no grupo, né? Já te ouviu falar. Já viu aí alguma apresentação? O Sul, enfim. Mas, para quem está chegando agora ou para a galera que quer te conhecer aí melhor, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí no grupo, para o pessoal. Ah, bacana. Vamos contar, sim. 6 de março agora de 2020, de 2021, completei 15 anos de cartão de todos, né? Que legal. Isso, 15 anos, né? São 15 dias. Eu lembro que quando comecei a minha trajetória, lá em Patinga, Minas Gerais, eu estava participando de um movimento político na Câmara dos Vereadores em Patinga, e o nosso presidente até então era vereador de Patinga na época, né? Fiz um discurso com cara pintada, o presidente gostou daquele jovem ativo, trabalhando a política, né? Que hoje muitas pessoas não gostam de política, mas ela está presente na nossa vida, né? Não tem como a gente desconsiderar a política em nossa vida, né? E aquilo... A partir daquele dia, o presidente me conheceu melhor e me fez o convite para vir estar trabalhando na então ainda clínica de todos, né? Comecei como muitas... Muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, como vendedor externo, batendo de porta em porta. Depois tive uma oportunidade de trabalhar internamente, né? Com dois anos de empresa, fui convidado para assumir meu primeiro cargo de gestão para ser gerente em Patos de Minas, né? Cidade de 800 quilômetros de Patinga, né? Onde a gente foi para começar uma vida nova em busca de uma oportunidade de crescimento. E há mais do que uma oportunidade de crescimento em Patos de Minas, me casei, construí minha família e hoje a gente tem essas duas famílias, o Cartão de Todos e a nossa família pessoal. Depois disso, né? Vim para São Paulo, abri minhas franquias aqui em São Paulo e desde 2017, né? 2018, desculpa. Desde 2018, estou entrando agora no meu quarto ano da diretoria, estamos aí à frente da diretoria do Nordeste 2, trabalhando aí junto a 21 franquias hoje, levando a administração solidária aí para todos os cantos do país. Muito bom, Rafa. Parabéns aí pela sua história, pela trajetória. A cada episódio que eu converso aqui com o pessoal, eu vejo o quanto, de fato, a gente não só fala sobre essa questão da administração solidária, né? Mas também o quanto a gente vive isso, né? E é muito bacana porque quando a gente fala com o pessoal aí que começou, de fato, lá com vendas e que hoje tem aí a sua franquia, o seu próprio negócio, a gente vê que não é uma coisa que é só falada, que ela é, de fato, vivida, né? Então, o quanto é bacana poder participar disso. Parabéns aí pela história, viu? Ah, obrigado, né? O cartão de todos, ele confunde um pouco, né, com a nossa trajetória de vida, com as nossas coisas. Algo que a gente, é normal a gente ouvir falando hoje dentro do grupo, né? O cartão de todos mudou minha vida, aqui eu tive as melhores oportunidades, de eu demonstrar meu potencial profissional. Então, a gente se completa nessas oportunidades que a vida nos entrega, né? De fazer algo que a gente gosta e ainda assim, através desse trabalho maravilhoso, a gente poder construir uma família bacana. Sim, com certeza, Rafa, com certeza. E entrando, Rafa, aí, né? Vamos usar esses 15 anos de experiências aí vividas aqui no cartão de todos para a gente falar um pouquinho sobre esse cenário de gestão. A gente, né? Durante esses 15 anos, eu acredito que você viu muita coisa aí, né? Muitas barreiras também que foram superadas, né? Transformando aí essa questão da crise em oportunidade. Mas eu acredito também que esse... A gente já vai aí para mais de um ano de pandemia. A gente já passou, né? De um ano nesse cenário em que é uma crise não só do negócio, mas é uma crise mundial, né? É uma crise aí que está afetando o mundo inteiro. E a gente está aí também, aqui no grupo, superando os desafios diários aí, tanto no negócio quanto na nossa vida também. A gente está tendo que se adaptar a esse cenário. E eu queria que você fizesse uma análise, uma leitura desse cenário. Quando ele começou, né? No ano passado, logo que a gente teve, né? Essa notícia toda de que tem que parar. A gente está, de fato, numa pandemia. Como que você analisa ali esse primeiro cenário em relação a como foi isso para as franquias, né? Para os gestores, principalmente quem está aí à frente do negócio. Como que você analisa esse primeiro contato com a pandemia, com o trabalho remoto? Não tem outra palavra a não começar pelo desafio, né? O desafio também, até para nós diretores, foi algo que impactou também. Como você fez menção aí nos meus 15 anos, um currículo de conhecimento. Você imagina dia 17 de março de 2020, vem uma pandemia mundial, algo que ninguém nunca viveu. De repente, você fala, pronto. Meus 15 anos aqui, eu já não sei mais nada. Instabilidade total, né? Não é? Mas assim... Mas a administração solidária, que é o nosso modelo de gestão, que nos ajuda e que nós usamos aí diariamente, fala, principalmente no capítulo 15, da teoria da evolução, né? O Cítio, que quem sobrevive não são os mais fortes, mas os melhores adaptáveis, aqueles que melhor se adaptam às mutações, né? E a pandemia, ela chegou como algo muito desconhecido para todo mundo, né? Falando primeiramente do cenário de saúde, né? Pouca gente sabia de onde que vinha, como que nasceu, como que cresceu, qual o impacto que teria nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas profissionais. Então, aqueles primeiros 30 dias ali foi uma loucura de todo mundo, tanto pessoal quanto profissional, entender o que estava acontecendo, né? Do ponto de vista pessoal, cada um se organizou da sua forma, né? E nós, aqui dentro do ponto de vista profissional, nós vimos que era necessário usar um dos nossos recursos que nós sempre utilizamos, que era a questão da adaptabilidade, né? Nós éramos aí uma empresa monocanal, né? Que 90% do que nós fazíamos era de forma presencial, né? Tanto no atendimento ao cliente, quanto também nos nossos meios de captações. E ali a gente viu com o distanciamento, as regras de isolamento dos governos, os decretos que foram vindo, e a gente viu aquela necessidade de fazer uma adaptação. Então, naquele momento mesmo ali, nós vimos um movimento interno de muitas pessoas, muitas franquias entrando de férias, dando férias coletivo. Eu mesmo, até confesso, eu também fiz isso em alguma das minhas franquias. A gente acha, ah, isso aí vai durar 15, 30 dias, né? A gente não sabia. Quando nós fomos vendo que o buraco era mais embaixo, opa, vamos bivotar, vamos começar de novo, vamos chamar o nosso pessoal, que o que a gente vai precisar agora é de encarar esse desafio aí. Estamos aí um ano vivendo esse novo mundo, né? Eu gosto muito de falar que o mundo já mudou. Esqueço o mundo antes de 16 de março de 2020. Aquele mundo não volta mais. O novo normal já não é tão novo assim, né? As pessoas não são mais as mesmas, ninguém são mais as mesmas. Então, nós tivemos que ter essa adaptabilidade muito forte nesse ano e a gente ainda enxerga que será necessário ainda durante um bom tempo, até a gente conseguir alcançar a vacinação em massa, para que a gente consiga ressocializar. Por enquanto, nós vamos nesse mesmo ritmo mesmo. Sim, com certeza, com certeza, Rafa. E durante esse um ano, né? Se a gente parar para pensar, quantos desafios a gente já superou, né? Quantas coisas que foram aparecendo ali que a gente já foi passando por elas e transformando tudo isso aí em oportunidade, né? E quando a gente fala do papel, né? E do cenário do gestor, da gestão do negócio, eu acho que os desafios acabam sendo até um pouco maiores, né? Principalmente para um tipo de negócio nosso que é tão, assim, cheio de calor humano, de proximidade, de estar todos por todos, todo mundo junto, né? Então, quais que você acredita, assim, que foram os principais desafios que os gestores encontraram e que tiveram nessa trajetória durante esse período que trazer, de fato, esse todos por todos de uma maneira diferente, né? De fazer tudo isso acontecer de uma maneira diferente. O primeiro desafio, né? Obviamente, foi a questão da adaptação, né? Tivemos que adaptar a nossa forma de trabalhar. E quem vive hoje dentro do cartão de todos tem uma palavrinha aí que é muito conhecida, né? Que é a nanogestão. Então, os nossos gestores, eles tiveram que ter essa habilidade para adaptar o trabalho remoto nas suas franquias, né? E começou a ver como que eu vou administrar isso de forma remota. Eu só estou acostumado a ver aqui, como você disse, calor humano diariamente, né? Então, foram criados manuais de home office, né? A gente se adaptando a esse novo momento. E, como você também muito bem disse, começaram a aparecer as oportunidades. Nós vimos que o trabalho remoto era possível de fazer e também que o trabalho remoto, ele começou a mostrar para a gente uma oportunidade de crescimento, né? Então, o desafio inicial do nosso gestor foi este, né? De adaptar uma forma de trabalhar que ele trabalhou há anos e vir para esse mundo remoto. Mas, logo, rapidamente, fomos enxergando oportunidades e todo mundo foi se adaptando, né? Gosto muito de falar Uma franquia, antes de 16 de março, uma franquia de alta performance, ela tinha 20 colaboradores. Hoje, uma franquia de alta performance são 40 colaboradores. Então, isso já foi começando a mudar um pouco da forma do nosso gerente trabalhar, né? Ele foi tendo que ter as suas lideranças em cada um dos indicadores. Ele foi vendo que a nanogestão era preciso realmente acompanhar a evolução dos números, minuto a minuto, né? Mesmo de forma remota. Então, eu acredito que essa primeira adaptação nós conseguimos enxergar a necessidade e o caminho de forma rápida. Essa questão aí da nanogestão, eu acompanhando aqui de perto, a gente trouxe esse conceito também aqui para dentro da Prepara, né? E eu acredito que fez toda a diferença para que a gente pudesse manter o nosso ritmo, né? Os nossos resultados e tudo fazendo a engrenagenzinha ali girar, né? A apeteca não cair e a gente conseguiu o que a gente conseguiu aí e muitos dias extraordinários, né? Então, a gente conseguiu aí dar a volta por cima diante desse cenário. Assim, em relação a essa questão dos resultados, a gente tem aí, então, essa questão da nanogestão muito forte hoje, né? E também um conceito que é muito bacana que é o conceito de refuturizar, né, Rafa? Conta para a gente um pouquinho desse conceito de refuturizar aí. O refuturizar é muito importante esse termo para a gente entender o quê? Que num cenário de incertezas que nós vivemos hoje, não dá mais para a gente ficar olhando para o retrovisor. Não dá para você pegar a meta de... Hoje é sexta-feira. Não dá para você pegar a meta de segunda-feira e começar a analisar ela. Isso já foi. Já foi segunda, terça, quarta e quinta. O refuturizar é você fazer a análise dos seus resultados, dos seus objetivos de forma micro, né, de nanogestão e ver onde que você está projetando para chegar. Um exemplo muito simples. Se você tem um desafio hoje, se você tem um desafio para o mês de abril, de cinquenta vendas, vou falar mais especificamente para um vendedor, e hoje, vinte e três de abril, ele está com trinta, e hoje, vinte e três de abril, ele está com trinta. Faltam sete dias. Então, se ele manter a mesma média que ele fez até agora, ele não vai alcançar cinquenta. A refuturização é isso. É hoje você já sabe o que você precisa para mudar o cenário que está desenhado para o final do mês. A gente gosta muito de falar, né, nós aprendemos a ler o futuro, né? Hoje, não dá mais para a gente ficar só olhando para o retrovisor. Temos que ter a análise dos números de forma instantânea, minuto a minuto, e ter ações gerenciais para a gente mudar aquilo que está projetado e planejado. É bacana, é isso mesmo. Aqui eu falo, a gente refuturiza, está apontando para a meta? Não, não está apontando. Então, a gente precisa intervir, a gente precisa sentar, precisa entender o que que impulsiona a gente para frente, para a gente poder conseguir aí com que o nosso cenário aponte para a gente poder chegar nos nossos resultados. Você quer ver um ponto, um ponto, desculpe, um ponto muito importante também nessa questão da refuturização? Eu gosto muito de citar o exemplo de algumas franquias que trabalham com, que tem um histórico de arrecadações e ponta de energia, né? A gente carrega um histórico que meses menores sempre há uma queda de arrecadação na ponta de energia porque tem menos dias úteis para se arrecadar. O nano gestor para refuturizar, o que ele faz? Se nesse mês já tem um histórico de queda, ele vai intensificar o trabalho dele de prospecção e cartão de crédito que arrecada dentro do próprio mês, ele vai intensificar o trabalho de relacionamento na franquia dele, aumentando o recebimento de mensalidades atrasadas. Então, ele vai suprir essa eventual queda com ações em outros indicadores, né? Porque isso foi uma transformação que os nossos gestores tiveram. Antes, a gente tinha um olho muito voltado para a entrada, né? Que era para a prospecção. Hoje, a gente cuida da homologação, que é para iniciar essa recorrência do cliente. Nós temos também a questão da gente tratar muito bem da gente trazer de volta mais clientes do que aqueles que estão saindo. Nós também trabalhamos muito hoje a questão do crescimento da nossa base de clientes, adimplentes, que é através do relacionamento com o nosso cliente. Então, hoje, mais do que nunca, o gestor precisa entender que ele precisa estar próximo do cliente, ele precisa estar suprindo a necessidade dele, do cliente, né? Hoje, nós temos as nossas clínicas aí que estão fazendo um papel impressionante, né? Dentro, hoje, do cenário atual do país, né? São quase um milhão de consultas por mês num ambiente totalmente seguro, né? Imagina hoje se as pessoas não pudessem ter o amor-saúde para cuidar das outras doenças, né? Como estaria o cenário hoje de saúde do país? Temos o Prepara Todos hoje, que nesse momento de crise, as pessoas estão perdendo emprego também, né? Então, o Prepara Todos ajuda essas pessoas a se prepararem para voltar para o mercado de trabalho. Então, o gestor tem que ter essa questão dessa adaptabilidade, dele criar ações hoje, imediatas, para que lá na frente ele mude o curso da história. Então, se o gerente hoje, o gestor não fizer nada de diferente naqueles meses que se desenha uma queda, ele vai chegar no último dia do mês e vai ver aquele cenário que ele já imaginava. Por quê? Ele não criou ações de nanogestão para refuturizar o resultado desse mês. E aí, Alfa, assim, a gente pensando nessa questão aí também do gestor ter que se desenvolver, ter que desenvolver coisas novas, além de toda a questão da adaptabilidade, de fazer uma nanogestão mais assertiva, de conseguir refuturizar. Quais habilidades que você acredita que o gestor hoje ele tem que desenvolver ou ele tem que ter para conseguir se adaptar a essas novas formas de gestão? Porque é uma nova forma de gestão, né? A galera, a gente pode ter um pouco do time em casa, um pouco do time lá no escritório. A todo momento, a qualquer momento, a gente ainda está num cenário de muita estabilidade, não, para tudo, né? Então, além da adaptabilidade, da nanogestão e dessa questão de saber refuturizar, quais habilidades que você acredita que são, assim, essenciais, né? Competências e habilidades para que o gestor consiga lidar com essas novas formas de gestão? Antes de falar das habilidades, é importante entender que ele precisa de ter uma característica dele de comportamento que é na crença empresarial. Se ele não tiver uma crença no meio que ele pertence, não vai adiantar as habilidades dele, porque ele não vai saber os momentos de utilizá-las, né? Então, quando a gente tem crença empresarial, a gente tende a ter uma comunicação gerencial um pouco melhor. E comunicação gerencial, ela funciona no nível hierárquico, tanto para cima quanto para baixo. Se você não entende o que o seu franqueado fala, o que o seu diretor fala, dificilmente o seu colaborador, o seu vendedor, o seu recepcionista, ele vai entender aquilo que você fala. Então, primeiramente, a gente precisa entender o meio que estamos, ter crença empresarial e ser o multiplicador de toda essa comunicação que é passada no dia a dia. Falando das habilidades agora, o Cintio, eu vejo que o gestor atual, ele tem que ter uma habilidade hoje predominante para ele. Ele tem que ser uma pessoa bem flexível. Ele tem que ser uma pessoa bem flexível. Por quê? Ele tem que entender que ele não pode ser mais aquela pessoa centralizadora. Ele não pode ser mais centralizadora. Como eu falei no início do nosso podcast, uma franquia hoje de alta performance são 40 pessoas. Como que você administra isso sozinho? A primeira habilidade que o gestor tem que ter hoje, ele tem que ser um espelho e ele tem que ser um formador de pessoas. Ele tem que ser um formador de lideranças. O sucesso do time dele vai ser o sucesso dele. E outra habilidade que eu vejo tem que ser totalmente focada em resultado. Porque quando ele é focado em resultado, ele consegue trazer para si aquele comprometimento que a gente sempre fala, que é sobre a responsabilidade sobre o todo. Então, ele tem que ter esse foco. Agora, eu deixo um conselho aqui, principalmente para quem está chegando agora, nós estamos aí em uma retomada com muita gente nova entrando, que a gente tem que ter os processos bem definidos, né, Cíntia? Que às vezes a gente acredita, a gente acredita que as coisas vão acontecer meio ao natural, meio ao léu. Não, faça um processo. O gestor tem que ter a habilidade de construir um bom processo de contratação, um processo de treinamento, de acompanhamento, né, até o colaborador conseguir atingir uma alta performance. Então, quando você, nós estamos vindo agora de um dia C maravilhoso, né, onde nós vimos aí, eu costumo falar que os nossos gestores, os nossos colaboradores, são as nossas joias, e joias você lapida o tempo todo. E o nosso time, no Brasil inteiro, deu um show de planejamento e execução. Então, eu vejo com muito o otimismo, essa retomada da moral da equipe, né, sendo como mais uma habilidade que o novo gestor tem que ter, né, de manter essa moral, essa chama acesa da moral da equipe o tempo inteiro, porque uma equipe com moral elevada, a gente consegue resultados incríveis, surpreendentes, né, a famosa sinergia, né, a soma das patas é maior que o resultado final. Um mais um é dois, um mais um é três. Então, eu elenco essas habilidades que o gestor hoje, ele precisa de ter. E faz todo sentido, né, você não centralizar, então, você saber delegar, né, confiar no seu time para que, né, eles possam ter autonomia para, né, ajudar o gestor aí. Questão do foco no resultado, então, o objetivo é bem definido, ele guia, né, o nosso mapa para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não está no caminho certo, mas precisa saber, né, onde você quer chegar. A questão dos processos bem definidos é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque eu falo, senão a gente vira gestor bombeiro, né, começa o incêndio, a gente não sabe de onde o incêndio veio, aí a gente apaga o incêndio e daqui a pouco começa outro e a gente não sabe, né, a causa raiz disso, né. Justamente, a gente olha o bandoezinho, aí você vai fazer uma análise de uma franquia, aí você pega lá, às vezes a franquia tem lá 15, 20 mil reais de rescisão todo mês, onde que está o problema? A falha está no processo, não tem um processo correto de contratação, de treinamento, quando você não começa bem, a porta de entrada ela não vai bem, obviamente que ela vai resultar numa rescisão, então a solução não é evitar essa rescisão, é você melhorar o processo de entrada para que não haja rescisão e que as pessoas tenham estabilidade e consigam através de todo o preparo que ela tem alcançar suas metas e ter suas melhorias individuais. Exato, eu gosto muito desse conceito aí de processos, né, e uma das coisas que você falou também aí é a questão de manter o moral da equipe elevado, que também para mim é assim, dentro desses dias extraordinários que a gente teve, eu acho que foi uma coisa que o grupo soube fazer com muita excelência, né, e que é igual você falou, a sinergia, né, a sinergia da galera em prol de um objetivo e foi muito legal, e a gente sabe que assim, né, em dias não extraordinários dos demais dias, a gente sabe que às vezes isso pode ir se perdendo, né, então a gente tem que tomar cuidado para manter o moral da equipe elevado, né, todos os dias, e aí pensando nessa questão do time, dessa sinergia, quais as dicas que você deixa para o gestor, né, pensando que ele está aí nessa nova forma de fazer gestão, nessa nova forma de trabalhar, como que ele pode manter o moral da equipe elevado, independente do estado ou do cenário ou do que estiver acontecendo de fator externo, né, como que ele consegue olhar para dentro e manter essa galera no mesmo pique, na mesma sinergia, quais são as dicas que você dá aí para os gestores? Perfeito, eu adoro esse tema, principalmente que ele está muito atual hoje. Cíntia, primeiramente, o gestor tem que entender que ele trabalha com pessoas, e primeiramente, antes da pessoa ser um profissional, ele é um pai de família, ele tem um pai, ele tem uma mãe, e o cenário externo que a gente está vivendo hoje, né, com o agravamento da pandemia, dificilmente nós não temos uma pessoa conhecida, ou que já faleceu, ou que está passando por uma dificuldade devido a essa pandemia, então, primeiro passo, a gente tem que ouvir como que está o estado emocional dos nossos colaboradores, não só ir para cima achando que resultado vai vir em qualquer custo, a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar das nossas joias, né, hoje é impossível a gente separar cenário externo com cenário interno, a gente tem que olhar para esse cenário sanitário que está acontecendo no país, os nossos colaboradores são as nossas joias e nós precisamos cuidar deles, então, o primeiro ponto aí que eu elenco é isso, o segundo ponto é você ter uma comunicação muito assertiva e muito clara com os colaboradores de onde cada um pode chegar e de onde quer chegar, eu gosto muito de trabalhar fazendo uma análise, enquanto o mundo, o país hoje, nós estamos vendo aí diversas empresas tendo dificuldade para manter suas portas abertas, o cartão de todos conseguiu se reinventar e um ano abriu 80 novas franquias, enquanto nós estamos vendo diversas empresas com dificuldade de manter o seu quadro de funcionários, antes da pandemia o cartão de todos tinha 9 mil colaboradores, hoje são mais de 16 mil, então, uma parte para trabalhar a moral da equipe é saber levar que pertencer a esse grupo do cartão de todos hoje é um privilégio, é uma oportunidade de uma empresa que sabe olhar para os seus colaboradores, que somos responsáveis para o nosso crescimento, que são responsáveis por levar o nosso nome junto aos nossos clientes, saber entender o todo, não só o cartão de todos, eu acho que todo líder tem que saber entender o posicionamento que a sua empresa está durante esse cenário que a gente está vivendo de um ano para cá, porque a sociedade está cobrando muito isso, a sociedade está cobrando muito uma empresa justa, está cobrando muito uma empresa que cuida dos seus colaboradores, uma empresa que cuida dos seus clientes, que suprem as necessidades, então, esse é um recado para manter a moral da equipe muito acesa. O terceiro ponto de moral da equipe, assim, obviamente que é resultado, primeiro você cuidou das pessoas, segundo você mostrou como a sua empresa está posicionada nesse momento de grande turbulência. E o terceiro é mostrar a importância dos resultados, porque vão ser os resultados que vão criar um ambiente bom de trabalho. Eu gosto muito de falar, se você tem uma empresa, uma franquia, um grupo com 20 colaboradores, onde só 5 conseguem alcançar suas metas, obviamente que o seu ambiente não vai estar dentro de um ambiente produtivo e legal. Então, primeiramente, você precisa ajustar isso daí. Então, você conduzir todo mundo ao resultado com essas ações, você levanta a moral da equipe. E o que a moral da equipe ensinou muito para a gente, Cintia? Vou fechar aqui no quarto ponto, que é muito importante. É um pelo outro. Nós temos que olhar como um todo. Quando a moral da equipe está elevada, até aquele colaborador que, historicamente, ele teve uma dificuldade de ter resultados, ele passa a ser peça importante. Eu gosto muito de usar um exemplo. Se você tem uma meta de 50 contratos por colaborador, a cada dois você precisa de 100. Mas ninguém é igual. Você vai ter um de 70 e vai ter um de 30, mas você alcançou a 100 com os dois colaboradores. Então, um segredo que eu sempre utilizei e que eu deixo, faça todo mundo ser importante. Equipe é isso. Todo mundo, independente daquilo que ele produz, construa um ambiente onde que todo mundo, dentro da sua capacidade, porque outro ponto muito importante é a gente respeitar os limites das pessoas. Isso aí é fundamental para uma moral da equipe. Você nunca pode querer que a Cintia seja igual a Rafael, que a Rafael seja igual a Cintia. Use o que cada um tem de bom para o crescimento da empresa. Então, tudo isso, a gente vai construir, primeiramente, um bom ambiente de trabalho e você, com seus processos definidos e pessoas com foco na nanogestão, na reflitorização, os resultados vão começar a acontecer de forma surpreendente. Essa sinergia de um pelo outro, ela traz resultados que só quem vive isso que a gente vive, a gente consegue explicar isso. Cara, que propriedade, Rafa, para falar de gente, para falar de pessoas. Que legal. Muito obrigada aí, viu, pela sua visão. Muito bom. Eu tenho também uma coisa que é assim, esse olhar genuíno para pessoas, afinal, os negócios são feitos de pessoas. Então, se você não entende pessoas, você também não entende negócios. Então, a gente precisa, cada vez mais, ter esse olhar direcionado para as necessidades também dos nossos colaboradores. E é muito legal, é muito legal isso. A gente tem que pregar da porta para dentro aquilo que a gente prega da porta para fora. Então, isso também é muito bacana e está diretamente ligado à questão da moral da equipe. E é muito importante isso, do nosso gestor entender esse ponto. Porque, às vezes, ele acaba achando que ter um ambiente só de cobrança de resultado dentro da sua franquia, isso vai te tirar do ponto A para o ponto B. Isso não vai. Se você não tiver pessoas motivadas, trabalhando, entendendo esse propósito, eu acho que o nosso dia C, agora, estou tendo esse privilégio de gravar esse podcast agora após esse dia C. Isso mostra muito. Nós vimos aí o que é o envolvimento de uma equipe. E eu coloco o gerente como ponto central disso. Porque ele viveu, ele planejou, ele reuniu o seu time. Eu tive franquias aqui que foi muito legal. Fizeram um vídeo, pegaram um vídeo de depoimentos de filho, de pai, mandando força para o colaborador. Tivemos um vídeo de papai, vamos lá, você vai vencer, eu acredito. Eu pego muito isso, sabe-se? Acho que esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que trabalhar muito isso. Eu acho que todo mundo quer ter o seu crescimento profissional, tem que ter. mas a gente também tem que saber que nós temos um reconhecimento muito forte que é aquele que está em casa. A gente tem que vir depois de um dia cansativo e ser recebido em casa pelo nosso filho, nossa esposa, as mulheres, filhos maridos, pelo pai, e ver que você está feliz naquilo que você está fazendo. Então, os nossos gestores dentro dessa novo normal que ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar disso o tempo inteiro. Ele não tem que olhar só para o resultado, ele tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar dos colaboradores, ver como que está o estado pessoal dessas pessoas, como que ele está vivendo tudo isso. Então, eu vejo isso como bem importante dentro dessas novas formas de gerir. Nossa, mega obrigada. A gente vai caminhando aqui para o final, mas é muito bacana porque são assuntos que dariam em vários e vários episódios. A gente tem muita coisa boa para trazer, para contribuir com esse dia a dia do nosso negócio, dos nossos gestores, das pessoas que compõem o nosso todos por todos. E aí, eu queria que você deixasse, eu sempre peço para o pessoal uma dica de leitura, algum tipo de conteúdo que você deixe aí de dica para o pessoal que está ouvindo a gente, para os nossos gestores e que você acredita que pode contribuir com tudo isso aí que a gente falou. A gente tem Administração Solidária, o livro que eu acho que tem que ser aí o número um sempre da nossa lista, mas tem alguma outra coisa, algum outro conteúdo, um livro que você tem aí de indicação para o pessoal? Tenho sim. O livro, até que eu peguei de sugestão do nosso vice-presidente Aquiles, o ego é seu inimigo. É impossível, se a gente falar de novas formas de gestão, se a gente não dominar o nosso ego. A gente achar que a gente já é algo deficiente, que a gente não precisa evoluir. Então, o ego é seu inimigo, eu acho que ele é muito pertinente dentro do tema que nós estamos falando aqui. O nosso gerente hoje, ele precisa, falando até um pouco de ego, ele precisa de entender hoje que formar lideranças não é criar competição, não é criar sombra. Formar lideranças hoje é uma das habilidades que você tem, que se espera de um gestor. Hoje, o gerente está na posição central do negócio, ele está menos na parte de executar e mais na parte administrativa de comandar toda essa engrenagem. Então, os gerentes, eles vão ser observados muito por isso, essa capacidade dele formar e treinar um bom coordenador de vendas, dele formar e treinar um bom conciliador, de formar e treinar uma boa pessoa para trabalhar, um bom assessor de parceria e benefícios para reter clientes, uma pessoa, um bom time para arrecadar mensalidades, um bom time para trabalhar os novos negócios. Nós temos aí hoje o Prepara Todos, que a gente supra a necessidade na educação, nós temos o Cartão de Todos Esportes também. Então, o nosso gerente hoje, ele tem que ser dessa forma, ele não pode mais querer achar que ele que vai contratar um vendedor, ele que vai contratar um recepcionista, ele que vai ensinar como que faz, ele forma os líderes, os líderes vão ser, e ele é espelho para os líderes, porque se os líderes forem bem, automaticamente a franquia vai bem e o gerente, ele se destaca. Então, é um time, né? Então, essa indicação da leitura do livro, eu acho que tem muito a ver com esse momento nosso. O nosso gestor, ele precisa, de entender que o momento não é de competição, o momento é de união, é de formação, é de liderança, é um pelo outro. E, às vezes, o Ega atrapalha isso, né? De ele querer ser a figura central, ele querer ser o dono do show, né? Ah, eu fiz isso, a minha franquia. Eu acho que hoje o sucesso, ele está muito mais em compartilhar conhecimento, formar lideranças, que é através disso que nós vamos performar nos cinco indicadores. inclusive. Fechando com chave de ouro aí, com essa indicação, então, o Ego é seu inimigo. Eu estou montando aqui, até deixei aqui na minha listinha de tarefas, um materialzinho para consolidar todos os livros que todo mundo já foi indicando para eu poder mandar para o pessoal. Inclusive, o Flavinho já me pediu isso. Sim, você tem uma lista dos livros que a galera indicou no Todos Cash, porque, às vezes, eu estou aqui no carro, eu vou ouvindo, não dá tempo de anotar. falei, não, eu vou mandar para você. Então, eu vou consolidar também esse material para mandar para a galera. Rafa, muito obrigado por tudo que você trouxe aí, por compartilhar com a gente um pouco da sua visão, um pouco da sua experiência e por ter topado aí, sempre topar, na verdade, os nossos projetos, as nossas loucuras aí que a gente coloca aí de sugestão e aí você sempre está muito engajado com tudo isso também. Muito obrigado, parabéns pela sua liderança, pela sua diretoria. A gente percebe isso nas pessoas que a gente conversa e quando falam de você. Então, mega obrigada por topar tudo isso e por participar hoje com a gente aí do episódio. e aí vou deixar um espaço para você deixar o recadinho final aí para a galera, mas já agradecendo a sua participação. Ah, eu que agradeço, primeiramente, pelo convite, pela experiência maravilhosa, meu primeiro podcast que eu gravo, não posso mentir, lógico, a gente fica um pouco ansioso, mas é muito bom a gente falar de algo que a gente gosta, de algo que a gente trabalha diariamente, falar de pessoas, falar de gestão, é algo que eu gosto muito e me sinto à vontade de falar e quero agradecer aí por esse espaço aberto e disposição para novas oportunidades, para sempre que precisar, eu sempre gosto de falar, né? Eu sou igual a Globo, eu estou 24 horas à disposição aí do que for preciso aí para contribuir para crescimento, trazer dicas para todos aqueles que compõem o nosso ecossistema e para as pessoas externas também que nos ouvem. Meu recado final, Cíntia, é muito simples e direto, tá? Muito focado, né, no que a gente está falando sobre cash, sobre gestão, eu acho que todo mundo precisa fazer, nesse momento, uma pergunta, que tipo de líder eu estou sendo hoje? Eu me atualizei nesses últimos 12 meses, o que eu mudei? O que eu me adaptei? Em que que eu fui flexível? Eu acho que esse é o ponto central da situação, porque quanto mais aversa mudança nós formos, aversos a adaptação e flexibilidade, mais dificuldade nós teremos de ter os nossos resultados. E se valorizem, tá? O trabalho de um gestor, ele é muito importante. As coisas dentro da sua empresa, elas não acontecem ao Léo, elas não acontecem, ah, a minha empresa começou a ter melhores resultados porque o cenário externo ajudou. Não, você pensa disso, você é fundamental nisso. Você que está relacionando com o seu time, você que está trabalhando, mantém a chama da moral acesa da sua equipe sempre lá no alto. Então, o meu recado final, Cíntia, é isso. Eu acho que cabe a cada gestor entender o momento onde ele está e onde ele quer chegar porque as oportunidades, elas estão aí, mas elas passam uma vez só e nós temos que abraçá-las. Não dá pra gente, nessas incertezas que o mundo vive, da gente deixar pra amanhã. Vamos viver o hoje, vamos fazer o hoje, porque com o hoje a gente aprende, com o hoje a gente cresce, a gente evolui e vamos ser equipe, vamos ser pessoas. O foco nosso é sempre nisso, em pessoas, suprir as necessidades e vamos cuidar um do outro. Então, fica aí, pessoal, o convite pra fazer essa reflexão, essa reflexão do que foi aí os últimos meses e com muito conteúdo pra poder fazer essa reflexão de uma forma bem estruturada. Então, depois desse podcast, depois de ouvir esse podcast, fica o convite pra você fazer essa reflexão. Então, muito obrigada mais uma vez, Rafa. É isso, pessoal, a gente se vê e se ouve e se fala no nosso próximo episódio do Todos Cast. Muito obrigada, beijinhos e até lá. A produção desse podcast é do Prepara Todos, a apresentação de Euzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau.